Sobre esse lado feminino e mulher da TI, como é que foi aí esses longos anos? Você comentou algumas coisas ali naquele artigo que você publicou, essa parte boa, engraçada, divertida, que eu acho que é a forma que tem que ser mesmo, mas também nem sempre acontecem coisas legais. Então conta pra gente um pouquinho dessa experiência e expõe mesmo como é esse lado mulher, ou como que você vê algumas coisas que às vezes não, é de fato injusto, para não dizer outras palavras. Pois é, eu encontrei algumas situações muito desagradáveis, eu enfrentei isso durante um tempo, e é desanimador, sabe? É muito desanimador. Algumas coisas no tipo, ah, eu vou te fazer chorar, eu acho que eu contei isso pra você, né? Eu vou te fazer chorar, você vai sair daqui chorando porque mulher não aguenta ficar aqui, não aguenta pressão. Aí eu lembro de ter respondido exatamente isso, assim, cara, tenta a sorte. Perder a minha mãe me fez chorar. Se você conseguir chegar nesse nível, parabéns. E assim, é exatamente isso, assim. Não é, é claro que eu me envolvo, é claro que eu tomo esses cuidados todos, mas o envolvimento sentimental tem que ser respeitoso, né? Não é algo que te traga pro baixo ou que te faça desanimar na hora alta. Então, foi difícil, eu escutei muitos comentários maldosos do tipo, ah, essa mulher saiu com o cara certo, pra mulher é tudo mais fácil mesmo. Ah, porque é estagiária, né? O cara come estagiária, sabe? Assim, coisas horrendas, assim, coisas horríveis que foram muito difíceis de ultrapassar, mas eu acho que, assim, o grande segredo de estar nisso, escutando isso, infelizmente, é uma área que tem mais homens, é uma área que eles acabam fazendo comentário entre eles, você acaba se acostumando com esses comentários, você acaba aprendendo a relevar quando você tá no meio, mas é que quando tá começando, você tá começando a carreira principalmente, quando você tá ali no passo a passo e escuta algumas coisas nesse sentido, é meio revoltante, assim, eu me lembro de ter revoltado em algumas situações. Esse dia que eu escutei que pra mulher era tudo mais fácil, depois de ter trabalhado dois anos e meio no terceiro turno, da meia-noite às oito da manhã, depois de ter trabalhado mais quase três anos, das quatro até a meia-noite, dormindo três horas por noite pra poder me formar no faculdade de pública, que era também um sonho, e pegava fretado pra ir pra Americana, morava em Campinas, trabalhava em Otolândia, e aí você senta numa mesa pra falar um sonho, mas isso aí é no mínimo, assim, afrontoso, sabe? E algumas vezes eu rebati, eu não gosto de ficar rebatendo, eu tenho que entender os lados, eu tenho que fazer da melhor maneira possível pra ficar agradável com a vivência, mas escutar algumas coisas, né, principalmente isso, de alguém que lutou pra caramba, que tem 17 anos, meu, luta mesmo, sabe? Eu nunca consegui, as coisas na minha vida nunca foram muito fáceis, assim, eu tenho uma história, uma trajetória de perdas, de grandes perdas, sabe? De ter que viver sem mamãe, de ter que viver sem meu pai, de me despedir dessas pessoas, então, assim, eu não admito que alguém olhe pra mim e fale assim, ah, pra mulher é tudo mais fácil, eu sou tão de eu tô porque eu realmente batalhei muito, então algumas coisas doem, sabe? Nem por brincadeira se fala, porém, você aprende a focar no que você quer, aquilo passa a ser desafiador, e foi como eu comecei a ver, as pessoas não vão mudar a fala, não vão mudar o jeito de pensar, porque você não tá bem com isso, mas você pode ignorar tudo isso e continuar bem com isso, então, eu aprendi a rebater quando é possível, mas também ignorar muita coisa e passar a focar no que eu quero pra mim, eu sei quem eu sou, eu sei que não foi fácil, então, isso não serve pra mim, ainda que tenha sido direcionado a mim esse comentário, não me serve, porque eu sei o quanto eu passei, eu sei o quanto foram difíceis as coisas na minha vida até aqui, eu sei quantos finais de semana, eu sei quantas madrugadas, eu sei quantos aniversários eu deixei de ir, pessoal da minha família que tá aí sabe bem disso, então, assim, só a gente sabe a nossa trajetória, né, focar no que a gente interessa, que é o que eu quero seguir em frente, e eu aprendi a baixar o listener para algumas coisas, então, até no comentário de mesa, às vezes no almoço, às vezes eles falam, é, Lins, você ouviu? Eu falei, não, eu baixei o listener, eu sei a hora de baixar o listener e não recebo nenhuma reflexão, é assim que funciona, então, eu acho que você tem que aprender, eu tenho um pouco de jogo de sentido, né, equilíbrio é tudo, nem para um lado, nem para o outro, você tem que aprender a ser equilibrada, em todos os sentidos, isso serve para a carreira, serve para a vida pessoal, eu acho que o equilíbrio é o segredo para você conviver bem com as pessoas e com você mesmo. Muito bom, Ellie, sensacional.